A gente veio, pregou, o pessoal votou, escolheu, então hoje o camarada que me indicou pra cá vai estar pregando nos nossos 14 anos de igreja. Quero convidar o pastor Cláudio, louvado seja Deus, e vai estar pregando a palavra de Deus pra nós, amém? Obrigado, Felice. Queridos, graça e paz. Eu disse pela manhã, é uma alegria... Você quer pra me tirar uma foto lá do senhor? Deixa eu tirar uma foto aqui, porque a camisa é igual, nós vamos cantar juntos depois, tá? Quem ficou mais bonito, Cecília? Não fala nada agora, senão ele vai ficar chateado. Mas, queridos, hoje de manhã eu disse, é uma alegria estar aqui e ver o que Deus fez durante todos esses anos. Eu conheço a igreja desde praticamente o seu nascedor, acompanhei o processo, porque o fundo Aquiles Barbosa era mantenedor do trabalho aqui, como foi no oeste de Minas, em várias igrejas. E eu era o executivo da convenção naquele momento. Então, alguns passos que a terceira dava via fundo funcionário, eu acompanhava também. Então, eu, com uma grande alegria, hoje posso vislumbrar o que Deus fez aqui nesses 14 anos. Acredito que não fora tão fácil. Algumas lutas durante esses anos, elas aconteceram, e algumas não foram poucas, né? Foram muitas, mas, sobretudo, prevaleceu a mão do Senhor sobre esse lugar. Sobretudo, prevaleceu a graça e a bênção do Senhor sobre esse lugar, e isso nos alegra. A igreja expandiu, a igreja tem crescido, tem tentado alcançar não apenas a Rua da Prata, mas outras cidades adjacentes. Eu disse hoje de manhã, esse é o papel da igreja. A igreja precisa lançar fundamentos, e foi para isso que a igreja nasce, ou a igreja nasceu, principalmente para isso, para que lançasse fundamento. Quando a gente estuda a história da igreja, no livro de Atos, você vê que a igreja nasce com um propósito, gerar igreja. A igreja não nasce para se ensimesmar. Óbvio, gostamos de uma igreja com um prédio bonito, com tudo bacana, com certeza. Mas, o mais importante é que a igreja tenha uma compreensão e uma visão, que nós estamos aqui para saquear o inferno e povoar o céu. Esse deve ser o nosso princípio básico. O princípio básico de fazer discípulos, de reproduzir a palavra de Cristo. E El Shaddai tem cumprido ao longo do tempo, esse papel que lhe é cabível como igreja. Pastor Vinícius, nós nos tornamos amigos por volta aí, nos 17, 18 anos aproximadamente, se não por volta disso, porque foi logo depois que a filha nasceu, e que detectou a necessidade de uma mudança de local. Em Montalvânia não é aqui, não é ali, né? Quem já foi em Montalvânia sabe que é um chão arrumado. Deus foi bom com ele também, hein? Deus foi bom com ele, viu por quê? E tinha um irmão lá na igreja, lá, que vocês precisam ver, o irmão deu uma cabeçada no boi, o boi caiu duro para o lado. Você tem ideia como é que o negócio lá era complicado. Irmão Manel, não é, Vinícius? Manel. Ele não amorte, ele deu uma trombada no boi, meteu uma cabeçada no boi, o boi caiu duro para o outro lado. Você imagina o que ele fazia com o pastor lá, essas coisas tudo, né? Então, Deus tirou o pastor de lá rapidinho, né? Estou brincando, mas também é uma igreja boa, uma cidade bem longe, realmente, dentro dos seus limites. É uma igreja boa. E a prova é Deus trazer o pastor Vinícius e sua família para cá. E nós hoje estamos colhendo frutos e desejamos colher ainda outros frutos oriundos do trabalho efetivo dessa igreja, da cooperação e do abraço de cada um dos irmãos. Meu nome é Cláudio, eu sou casado com Marley, sou casado há 36 anos, tenho três filhos, Jônatas, Rafael e Isabela, tenho quatro netos, tenho Ana Clara, Lucas, Felipe e o Ethan, ou Ethan, né? Que é o nome dele, essa minha filha mora nos Estados Unidos, então, nasceu lá o neném, eu até preciso ir lá já, porque o neném já fez um ano, eu tenho que ir lá, mas está tudo fechado. Sou pastor da igreja, Batista Líder dos Vales, lá no céu azul, eu já estou no céu, os irmãos estão a caminho do céu, né? É o Shaddai, é o Todo-Poderoso, mas eu já estou no céu, né? Então, sou filho daquela casa, praticamente, porque eu nasci, minha mãe, quando minha mãe foi para a igreja, eu tinha seis anos, ela foi para a igreja, para a Tenho Costal, depois, logo depois eu fui para a faculdade, me afastei, desviei, quando eu voltei, eu regressei para Lagoinha, onde tinha uma congregação, e essa congregação era muito próxima à nossa casa. No princípio, eu frequentava uma congregação de Lagoinha, onde um primo é pastor, eu tenho três pastores na família, comecei a frequentar lá, porque eles decidiram me abraçar, e logo depois eu conheci a minha esposa lá, nessa igreja, que era bem próxima da minha casa, duas ruas da minha casa. E lá eu fiquei, me casei, com o tempo me tornei pastor daquela igreja, e sou pastor dela, há 28, 29 anos, faz agora, ou fez agora, se eu não me engano, da mesma igreja. Fui pastor de duas outras igrejas, nesse intercurso, e também tive a oportunidade de servir a convenção, como secretário, como presidente, como tudo, eu tive a oportunidade de servir a convenção, e confesso a vocês que amo muito a convenção. Amo muito porque é a minha casa, né? Nasci, fui criado lá e vi muita coisa nessa Minas Gerais nascer, muitas igrejas nascerem, muitas igrejas florescerem ao longo da história em Minas Gerais, muitos obreiros nascerem em Minas Gerais também, ao longo desse transcurso e desse período. Então, eu me sinto alguém bem realizado com o Senhor em tudo. E só tenho que bem dizer o Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Eu não sou merecedor de coisa alguma, de absolutamente nada. Ele tirou os meus pés de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Eu, só para que você saiba, durante o tempo que eu fui para a faculdade, eu fui criado na igreja desde que minha mãe foi, e eu fui para a faculdade muito cedo, e quando eu fui para a faculdade muito cedo, menino, cheguei lá, me enveredei pelo caminho do álcool, das drogas, e foi um negócio, assim, terrível. Naquele momento, com os olhos tapados e cegos, imagina, há 40 anos atrás, aproximadamente, eu usava droga. Naquela época, era extremamente censurado quem fazia isso. Se hoje a censura existe, naquele tempo ainda era um negócio, assim, complicado. Mas, muito menino foi parar uma faculdade, menino, mas menino mesmo. E fez o que, naquele momento, alguém sem Jesus é capaz de fazer. Mas, me formei em dezembro, dia 8 de dezembro, voltei para Belo Horizonte, cunhado, pastor, em Lagoinha, e ele ia dirigir um acampamento, do Confrá Jovem, me convidaram para ir, e eu era a casa da minha irmã, sentadinho lá, fui lá, minha irmã morava na rua da igreja de Lagoinha, e, ela morava em três quadras da igreja, fui para lá cedo, naquele dia, antecedendo o carnaval, e eu queria ir pular o carnaval, de qualquer maneira. Se tinha uma coisa que eu queria fazer, era pular o carnaval em ouro preto ainda. O lugar onde o capeta fazia festa, eu queria ir para lá, né? E, eu fui para a casa da minha irmã cedo, nesse dia. E, quando eu cheguei lá e sentei, ela tinha uma mesa do lado de fora, assim, sentamos lá, e começamos a conversar, daí a pouco chegou um grupo de irmãos jovens, que eram ligados ao meu cunhado, o meu cunhado os pastoreava, e eles começaram a pregar para mim, eu acho que meus, eu acho que minha irmã e meu cunhado, devem ter falado para todos aqueles, aquele meu irmão está desviado, cai de pau, né? E, toda hora, eles me prendiam na mesa, e, ó, só pregando, só pregando, e eu falava, vou embora agora. Aí, depois, quando eu pensava assim, eu vou embora, chegava mais um grupo. Aí, não, senta aqui, é meu irmão, aí, eu ficava sem jeito de sair, e eles, ó, pregando, pregando, pregando. Aquilo foi o dia, quase todo. Por fim, eu decidi ir para o acampamento com eles. Eu decidi, falei, vou orar no acampamento. Não vou lá pular carnaval, não, vou no acampamento. Fui para casa, peguei minha mochila, arrumei a mochila, falei, qual é o acampamento com esses crentes? Até gostei deles, né? Bacana. Porque na época da faculdade, quando eu estudava, e eu estudei em Viçosa, eles iam, a hora que apareciam os crentes, eu morava no alojamento, depois eu fui morar em República, a hora que os crentes apareciam, eu pulava a janela, a janela do meu quarto, eu dava direto na piscina, eu pulava do lado da piscina, saia vazado, para eles não pregarem para mim. Tinha um camarada lá que chamava Silas, e o outro chamava Messias, que eu falava para o senhor, que eu via de longe, assim, eu já desesperava, eu falava, meu Deus, e eu tinha contado para eles que eu nasci no Evangelho. Aí eles me perseguiam mesmo, né? E, decidi ir para o acampamento, eu decidi ir para o acampamento, arrumei as coisas, fui para o acampamento, mas, não houve o acampamento. Não houve o acampamento, porque a ponte que dava acesso ao local, para onde íamos, ela quebrou, naquele dia. E, meu cunhado decidiu, junto com o meu primo, também, que era pastor, a regressar em todo mundo, e a laguinha era muito pequena, muito pequena mesmo, e, decidiram que nós ficaríamos lá, e faríamos uma campa dentro. Tinha um cenáculo do lado, com três andares, mais um templo embaixo, era uma porta de vidro, devia dar um espaço, de uma vez e meio, isso aqui, essa distância do templo, se não, um pouquinho mais. E, eu voltei com eles, colocamos as coisas lá em cima, fizeram um breve culto, agora nós vamos subir lá para o cenáculo, nós vamos dormir no segundo andar, no terceiro andar, nós vamos fazer uma vigília. Aí, fui com eles e tal, aí, eu vou embora. Aí, fiquei deitado, aí voltei, peguei um colchonete, deitei lá, o pastor Hélio Zenaido, que ele conhece, pastor Hélder, também ele conhece, que era de missões, eram da mesma igreja que eu, na Cidade Nova, nesse momento, que havia convertido, e eu os conhecia, né, já há um tempo, principalmente o pastor Hélder, porque eles eram da igreja, até tem costal, junto com a minha mãe, e a minha família. E aí, o que acontece, é que naquela noite, eu estou lá com eles assim, estou deitadinho, num canto assim, num colchonete, manifestou, o pessoal lá em cima, pulando, dançando, cantando, e o negócio estava bacana, lá para eles, e eu deitadinho, falei, meu Deus, esses crentes, que coisa de doido, né, esses crentes, pulando, cantando, aí manifestou, uma pessoa demoniada, assim, num canto assim, o pastor Hélio, Zenaido, oi irmão, falei, fala, vão expulsar aquele demônio, eu falei, você está doido, expulsar demônio, o bicho vai pular em cima de mim, você está doido, você está perturbado, na cabeça, eu, outro dia cedo, eu juntei a minha mochila, falei, meu Deus do céu, eu estou aqui no lugar errado, vou cascar fora, casquei fora, eu nunca fui um exímio jogador de futebol, mas também nunca fui ruim, eu me colocasse, eu tinha uma camisa garantida, naquele dia estava melhor um pouquinho, no sábado, e aí jogando bola, tinha um camarada que a gente sabia, que ele, ele era do centro espírita, eu dibrei ele algumas vezes, ele falou assim, se você me dibrar de novo, eu vou arrebentar você, aí, agora que é a hora, dibrei ele para um lado, para o outro, ele, vai me machucar, aí ele de novo, pá, futebol é para homem, não é para mulher não, pá, a hora que o sangue ferveu, falei, agora eu dou nele um sopapo, aí, naquele dia, a experiência que eu tive, que comecei a ter com Deus, foi um dia anterior, naquela hora que eu ia, revoltar o braço na orelha dele, eu escutei, seu lugar não é aqui, seu lugar é lá na igreja, aí eu parei, e eu sou hemorrágico, não sou nem sanguíneo, sou hemorrágico, agora, estou aprendendo a ser sanguíneo, mas eu era hemorrágico, qualquer coisa eu explodia, parei, voltei para trás, disse assim, parei, coloca outro no meu lugar, fui em casa, tomei banho, peguei minha mochila, fui para a igreja, e naquela noite, eu tive uma experiência fantástica com Deus, mas a experiência havia começado, um dia antes, aquela noite, pastor, João Carlos Marques, do Rio Grande do Sul, estava pregando, e eu fiquei lá atrás, nas portas de vidro, bem encostado, nas portas de vidro, que já era saída, então, qualquer coisa, eu já vazava, né, fiquei lá atrás, e ele pregou, e ele, eu ouvi a palavra, logo depois que ele pregou, e era só a juventude, a juventude havia enchido o salão, porque eram todas as congregações de Lagoinha, estavam lá, todas as juventudes, e naquele dia, ele fez um apelo, ele disse assim, quem quer aceitar Jesus, ou reconciliar-se com Jesus, levante a sua mão, e dê um passo, à frente, comecei a ter uma experiência fantástica com Deus, naquele dia, porque eu não conseguia, eu fiquei de pé, mas eu não conseguia mexer a ponta do pé, daqui para baixo, eu estava imobilizado, literalmente, imobilizado, eu não conseguia fazer isso, com o pé, e começou uma guerra, uma batalha espiritual, naquele lugar, como eu conhecia a igreja, eu fui criado, boa parte na igreja, e a experiência maior, começou aí, porque, nesse momento, Deus a usou em línguas, e olha irmãos, eu não sei te explicar, eu, jamais eu conseguiria explicar, o que eu vou dizer para você aqui, e assim como eu tive dificuldade, você vai ter também, mas ela começou a falar em línguas, e eu entendia o que ela falava em línguas, ele traduzia, mas eu entendia, literalmente, o que ela falava, e eu lembro, que eu pensei em algumas coisas, eu disse assim, eu estou muito jovem, para aceitar Jesus, eu acabei de pensar isso, você falou assim, não, você não está muito jovem, esse é o tempo, pensei comigo assim, mas acabei de formar agora, engenharia, eu tenho todo um campo pela frente, você só formou, porque eu permiti, eu disse, mas olha, eu, não, os meus propósitos, para a sua vida, são maiores, do que você imagina, e, aí, à medida que eu ia pensando, o senhor falava, ele traduzia, mas eu entendia, aquilo para mim, era algo assim, sobrenatural, porque ela falava em línguas, e eu conseguia entender, e eu me lembro, que, o senhor disse assim, todos os irmãos, começam a levantar a sua voz, em oração, porque é um moço, nesse lugar, que Deus tem um propósito, todo diferenciado, para a vida dele, e começou uma guerra, uma batalha espiritual, naquele lugar, os jovens orando, pulando, sabe, e, de repente, o senhor, disse assim, convidou todo mundo, para ir à frente, e o senhor disse assim, pode sair do seu lugar, porque eu corto, todos os laços, e a marra, que te seguram, eu usava droga, eu bebia, eu fumava, naquele momento, eu tirei o pé do chão, dei um passo, para frente, não consegui chegar, até lá, porque muitos jovens, voltaram ao senhor, se naquele dia, mas nunca mais, eu não pedi a Deus, que me libertasse, do cigarro, da bebida, ou da droga, mas nunca mais, eu voltei, a beber, a fumar, a fazer qualquer coisa, aquele dia, foi uma experiência, marcante, na minha vida, fantástica, eu estava, com uma camisa branca, com o mar cigarro aqui, e o mar cigarro, derreteu, formando uma, mancha marrom, não pedia a Deus, que me libertasse, que mudasse, mas Deus, transformou a minha história, a partir daquele dia, eu diria que, esse Deus, que conhecemos, é assim, ele faz coisas, sobrenaturais, e se Deus, tem propósito, para a sua vida, não adianta, você fugir, porque Deus, vai encontrar você, Deus tem propósito, para você, então não adianta, fugir, Deus vai te encontrar, diga isso, para o irmão, do lado assim, não adianta, fugir, Deus vai te encontrar, não adianta, fugir, Deus vai te encontrar, e se os propósitos, de Deus, para a sua vida, são mais elevados, aí é que não adianta, você esconder mesmo, porque ele vai te encontrar, não tem jeito, ele vai te encontrar, e alguns de nós, Deus tem propósitos, mais elevados, a todos nós, ele tem propósito, mas alguns, ele tem propósitos, mais elevados, então pode ser, que você seja um desses, e Deus, irá te usar, de forma, sobrenatural, não é, eu quero ler, um texto com você, que está, em Isaías, capítulo 54, e 4, é um texto, que já deve estar aí, na parede, não, está chegando aí então, diz o texto então, canta alegremente, ó estéreo, que não deixe a luz, exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos, da mulher solitária, do que os filhos, da casada, diz o Senhor, alarga o espaço, da tua tenda, estenda-se o todo, da tua habitação, e não em peças, alonga as suas cordas, e firma bem, tuas estacas, porque transbordarás, para a direita, e para a esquerda, a tua posteridade, possuirá as nações, e fará com que se povoem, as cidades assoladas, não temas, porque não serás, envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás, humilhação, pois te esquecerás, da vergonha, da tua mocidade, e não mais, te lembrarás, do aprobrio, de tua viúveis, porque o teu criador, é o teu marido, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, e o Santo de Israel, é o teu reitor, e é chamado rei, de toda a terra, porque o Senhor, te chamou, com uma mulher desamparada, de espírito abatido, com uma mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus, por breve momento, te deixei, mas com grande misericórdia, torno, a acolher-te, no ímpedo de indignação, escondi de ti, a minha face, por um momento, mas com misericórdia, eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu, Redentor, aleluia, então, eu quero convidar você, a fechar, os seus olhos agora, Senhor bendito, nessa noite, nós te louvamos, te adoramos, tu és digno de honra, glória, louvor e adoração, e nós nos encontramos, neste lugar, para celebrar, e bem dizer, o nome do Senhor, o seu nome, deve ser, dignificado, honrado, glorificado, exaltado, por nós, e nós o fazemos, sempre em nossa vida, porque não há Deus, sobre nós, senão o Senhor, tu és o nosso Deus, Tu és o arrimo, da nossa sorte, Tu és o nosso esconderijo, socorro bem presente, na hora da angústia, o Senhor é aquele, que acalenta, o nosso coração, é aquele que diz, para que não temêssemos, pois o Senhor, andaria, e estaria conosco, todos os dias, da nossa vida, Pai, nessa noite, nós estamos neste lugar, para celebrar, o teu nome, bem dizer-te Senhor, com alegria, por todas as conquistas, de El Shaddai, até aqui, obrigado, porque, com mão forte, o Senhor, tem conduzido, e sustentado, esse lugar, o Senhor, tem levantado, homens e mulheres, guerreiros, neste lugar, a fim de que, o reino do Senhor, seja propagado, a fim de que, a igreja do Senhor, alargue as tendas, nesta cidade, e tantas outras, obrigado Senhor, continua a levantar, homens valentes, e guerreiros, neste lugar, continua Senhor, a saquear o inferno, para que o céu, seja povoado, usa homens e mulheres, jovens e crianças, neste lugar, usa-os, para a glória, do teu nome, pois teu é o reino, o poder, e a glória, para todos sempre, em Cristo Jesus, amém, e amém, glória a Deus, queridos, esse é um texto, profético, a nação de Israel, vivia um momento, de muita crise, nesse momento, havia uma crise espiritual, muito grande, havia alguns conflitos, neste momento, de toda a história, e se você volta, e cronologicamente, talvez fique mais fácil, para entender, talvez se você lê, sequencialmente, você tem algumas dificuldades, para compreender, mas se você volta, cronologicamente, para estudar a história, Israel vivia um momento, de muito conflito espiritual, naquele momento, o coração do povo, havia se apagado, a chama do coração, do povo, havia se apagado, não havia louvor, não havia alegria, não havia gratidão, no coração de todo o povo, a nação vivia, deserdada, não que o Senhor, houvesse a deserdado, mas ela, deserdou o Senhor, a nação, deixou o Senhor de lado, a nação, voltou-se, para os seus interesses, próprios, a nação, voltou os seus olhos, para aquilo que lhe era, interessante, e gradativamente, ela foi permitindo, que, o altar, o fogo do altar, fosse se apagando, e cada qual, tomando o seu próprio rumo, a sua própria direção, vivendo um quadro espiritual, de, muito desgaste, de muita queda, e de muito distanciamento, de Deus, embora fosse o povo, do Senhor, mas, aquele povo, naquele momento, não mantinha, e hoje de manhã, eu preguei, sobre o romance sagrado, aquele povo, não mantinha, o romance sagrado, com o Senhor, haviam esquecido, o romance sagrado, aquele povo, vivia agora, por si só, vivia de lembranças, da tradição oral, do que Deus, havia feito, e o povo judaico, a nação judaica, a tradição oral, para eles, é algo, muito forte, de geração, em geração, eles contam, a história, do seu Deus, a história, da criação, a história, dos patriarcas, e eles, vem nominando, a história, ao longo do tempo, então, todo judeu, sabe contar, a sua história, por causa, da tradição oral, e eles, viviam agora, de uma tradição oral, daquilo, que havia acontecido, daquilo, que Deus, havia feito, ontem, só viviam, de lembranças, do que Deus, havia feito, ontem, meu querido, eu quero dizer, para você, que, você não pode viver, de lembranças, do que Deus, fez ontem, você precisa, experimentar, do manar de Deus, nessa noite, nesse dia, que Deus, tem para você, porque, o nosso Deus, é um Deus, que agiu ontem, mas, é um Deus, que faz coisas, sobrenaturais, hoje, e um Deus, que tem um amanhã, preparado para você, o nosso Deus, é o Deus, do sobrenatural, é o Deus, que faz coisas, fantásticas, é o Deus, que nos surpreende, é o Deus, que tem para conosco, um zelo tremendo, e um cuidado tremendo, e em todo o tempo, ele busca, nos atrair, até ele, e agora, ele levanta, um profeta, para que o profeta, profetizasse, a nação, de Israel, chamasse a atenção, daquela nação, para que aquela nação, pudesse se voltar, para ele, de novo, e ele usa, a figura, de uma mulher, ele usa, a figura, de uma mulher, estéreo, a mulher estéreo, era alguém, que não produzia, que não podia, produzir coisa alguma, por causa da sua, esterilidade, e a comparação, que o senhor faz, da nação, agora, estava literalmente, com a esterilidade, com aquela mulher estéreo, o senhor faz, daquela mulher, o estereótipo, da nação, e o senhor usa, para falar, com a nação, a figura, da mulher, da mulher, a figura, da mulher, é o símbolo, da família, é o símbolo, da igreja, então, literalmente, quando olhamos, para a igreja, um dos símbolos, da igreja, é a mulher, mas, um dos símbolos, da nação, é a mulher, e Deus usa, a figura, da mulher, para dizer assim, há muita esterilidade, no meio de vocês, há muita esterilidade, há muitas pessoas, que não produzem mais nada, há muitas pessoas, que não conseguem mais adorar, há muitas pessoas, que perderam a alegria, da adoração, há muitas pessoas, que perderam, a alegria da comunhão, da unidade, há muitas pessoas, que ao longo do tempo, me deixaram de lado, fizeram as suas trocas, e barganhas, por algumas coisas, que eram necessárias, mas, esse é o tempo de resgate, é ter o tempo, de voltar-se, para mim, de novo, porque, se por um tempo, eu me afastei, se por um tempo, eu tirei os olhos de vocês, se por um tempo, eu deixei abandonado, esse é o tempo, de trazer vocês de novo, para uma comunhão, comigo, e o senhor, toma a iniciativa, de buscar o seu povo, usando a figura, da esterilidade, o senhor chama a atenção, da nação, usando a figura, da esterilidade, o senhor bate na nação, e esse era um momento, olha, misericórdia, um momento, de muito desgaste, se você for analisar, toda a história, e por isso, eu disse cronologicamente, é um pós-exílio, muito complicado, porque eles haviam ficado, muito longe da nação, vivendo apenas, de tradição oral, se lembrando, sempre, de quem era o senhor, e do que fizeram ao senhor, mas o relacionamento, da nação, com o senhor, é um relacionamento, pífio, com muita tristeza, no coração, eu diria que, embora, cresçamos, como igreja, mas o nosso relacionamento, com o senhor, ainda é muito pífio, é muito pequeno, o nosso relacionamento, com o senhor, já não há, em nós, talvez, a mesma vibração, já não há, em nós, a mesma alegria, o mesmo calor, já não há, já não há, em nós, a mesma entonação, para algumas coisas, a mesma dedicação, para algumas coisas, porque ao longo do tempo, nós nos acostumamos, com as coisas sagradas, nós nos acostumamos, com o santo, nós nos acostumamos, com a igreja, nos acostumamos, com canções, que cantamos na igreja, nós acostumamos, a frequentar, uma igreja, e literalmente, só trocamos de lugar, mas, mantemos apenas, uma religiosidade, figurativa, ao invés de, mantermos, uma relação santa, com o senhor, ao longo do tempo, nós estamos vendo, que o cristianismo, principalmente, o nosso meio evangélico, cresce, e cresce, de uma forma, avassaladora, mas nunca se viu, uma igreja, tão distante, do seu Deus, como nossa, em toda a história, da igreja, nunca se viu, uma igreja, crescer tanto, mas, uma igreja, que não tem raiz, uma igreja, que não tem profundidade, uma igreja, que cresce, mas não lança raízes, uma igreja, que cresce, mas não frutifica, como deveria, frutificar, não estou dizendo, eu chadar, estou me referindo, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, nesse momento, hoje, com clareza, nós abrimos os lados, para falar, que somos, uma boa parte, de uma nação evangélica, o presidente, faz até menção disso, e fez menção disso, hoje, numa palavra, que ele deu, em relação, a palavra que Silas, emitiu, sobre ele, nós até, nos chamamos, de nação evangélica, um grupo, bem expressivo, mas eu quero dizer, que nós não podemos, ser expressivo, pelo número, que somos, mas por aquilo, que somos, nós somos, embaixadores, aqui nessa terra, e nós estamos aqui, de passagem, nós estamos aqui, pro tempore, e nós precisamos, marcar, o nosso tempo, e a nossa geração, vivendo, como igreja, do Senhor, aqui, vivendo, efetivamente, como filhos, do Senhor, nesse lugar, marcando, a história, dessa geração, marcando, a história, aqui, aos irmãos, que aqui estão, marcando, a história, dessa cidade, deixando claro, quem é o nosso Deus, e o que o nosso Deus, é capaz de fazer, quando ele faz, a comparação, da mulher estéreo, o Senhor, talvez, falando, olha, a esterilidade, no seu coração, você não produz, mais, como você produzia, você já não tem, mais tempo, para produzir, coisa alguma, você está, muito mais, centrado, naquilo, que lhe interessa, naquilo, que lhe é próprio, do que naquilo, que eu tenho, para você, e eu quero dizer, para você, uma coisa, nessa noite, pode parecer, um chavão, mas não é, os propósitos, de Deus, para a sua vida, são maiores, do que você tem, experimentado, até aqui, os seus olhos, não viram, os seus ouvidos, não ouviram, e ainda não entrou, no seu coração, tudo o que Deus, tem preparado, para você, você pode dar, glória a Deus, os seus olhos, não viram, os seus ouvidos, não ouviram, e ainda não entrou, no seu coração, tudo, o que Deus, tem preparado, para você, esse é o motivo, de você dar glória, a Deus, o tempo todo, porque os seus olhos, não viram, os seus ouvidos, não viram, e o seu coração, ainda não percebeu, que Deus, tem coisas, grandiosas, para você, então desperta tu que dormes, levanta-lhe entre os mortos e Cristo te iluminará eis que chega a tua luz e ela vem brilhando, ela nasce como o sol pela manhã e se porá como o sol à noite, porque a graça do Senhor vai sobre ti é tempo de nos levantarmos, é tempo de deixar a esterilidade de lado, é tempo de nos atentarmos para aquilo que Deus quer para nós, é tempo de voltarmos para o Senhor, se o Senhor nos deixou por um breve tempo a nossa mercê, a nossa própria sorte, agora Ele está dizendo que Ele vem ao nosso encontro para nos resgatar então o amado vem ao seu encontro para encontrar você, prepara-te então para encontrar com o teu amado se adorne para encontrar com o teu amado, a noiva precisa adornar-se para encontrar com o seu amado, a noiva precisa estar pronta para encontrar-se com o seu amado a noiva precisa estar perfumada, cheirosa, para encontrar com o seu amado, então conserta algumas coisas que você precisa na sua vida, porque o tempo do Senhor se abrevia sobre a terra o tempo do Senhor sobrevia se abrevia para a igreja e é hora de um conserto porque nós não sabemos a hora não sabemos o momento, mas todos os sinais bíblicos de apocalipse talvez sejam muito vivos em nosso tempo e em nossa geração então prepara-te para encontrar com o teu Deus prepara-te para encontrar com o teu Deus, olha para o irmão do lado você não vai tocar nele você não vai falar nada com ele, mas você vai só olhar para ele, dá uma olhadinha assim com aquele olhar aquele olhar 71 meio fluminante, aquele olhar assim que seca até a raiz da árvore prepara-te para encontrar com o teu Deus, porque o negócio está complicado conserta enquanto é tempo, porque os indícios de que o Senhor está voltando, eles são muito evidentes então é tempo de despertar para um novo tempo com o Senhor é tempo de despertarmos para um novo mover do Senhor sobre a igreja e acredito que o Senhor fez com que o mundo parasse o Senhor permitiu com que o mundo parasse por causa de um vírus o Senhor para toda a história do mundo independente de ter sido produzido lá na China ou em qualquer lugar eu creio pela soberania do majestoso e eterno Deus que ele permite todas as coisas para o louvor da sua glória e aí ele permite que o mundo pare que tudo pare e por incrível que pareça até a igreja para que a gente se desperte para algumas coisas para que a gente acorde para um novo tempo que virá daqui a pouquinho eu acredito que a igreja ressurgirá com a forma como ela nunca talvez muitos de nós nunca vimos por isso é tempo de nos prepararmos para aquilo que Deus irá fazer nesse novo tempo é tempo de nos prepararmos e dizer para o Senhor eis-me aqui estou pronto para fazer o que tu queres eis-me aqui o Senhor fala com a mulher estéril assim olha está na hora de você romper com a esterilidade da sua vida aí a mulher estéril diz assim mas eu não tenho condição de romper com a esterilidade eu não posso gerar filhos eu não tenho como gerar filhos o Senhor diz assim olha os filhos que virão e que nascerão ou que virão do seu nascedor serão maiores serão muito mais do que aquela que gera filhos então eu quero dizer se você tem sido estéril Deus a partir de agora quer curar a sua esterilidade para que você gere filhos nessa nação para que você gere filhos nessa cidade para que você gere filhos em todo lugar onde você estiver filhos espirituais nascerão a partir de você você virá ser pai e mãe de uma grande geração de homens e mulheres que nascerão não para a sua glória mas para a glória do Todo-Poderoso e ele disse para aquela mulher não prepara desculpa não se preocupe porque eu o Senhor sou o teu marido eu o Senhor dos exércitos o Rei de toda a terra sou o teu marido sou o teu Criador sou eu que estou dizendo isso para você não é mais ninguém que está dizendo não sou eu o Todo-Poderoso que está te dizendo que se por um breve tempo eu te deixei agora eu virei a ti novamente para que algumas coisas aconteçam na sua história e aí o Senhor sabe que o coração daquela mulher estéreo estava muito abatido e toda pessoa que é estéreo ela vive um abatimento emocional ela vive um abatimento de alma muito grande e aí o Senhor está dizendo para aquela mulher olha é um novo tempo que virá sobre a sua vida e eu quero dizer para você quais são os passos para vencer esse momento para que um novo tempo ressurja sobre a sua vida e aí o Senhor começa a enumerar para ela algumas coisas se você tem se tem o texto joga de novo lá no início para mim volta agora vai no dois para mim por favor e o Senhor diz assim para ela no versículo anterior o Senhor começa a dar uma pista para ela o Senhor diz assim para ela assim canta alegremente ó estéreo a primeira dica que o Senhor dá para ela que era a hora de vencer a esterilidade adorando-o como o Senhor para vencer a esterilidade é preciso aprender a adorar o Senhor independente do quadro que a gente viva para vencermos a esterilidade é preciso que adoremos o Senhor independente do momento da situação de tudo aquilo que experimentemos o Senhor diz para ela assim canta alegremente ó estéreo arranca de dentro de você arranca de dentro da sua dor arranca de dentro daquilo que você está vivendo arranca de dentro de você adoração independente do momento independente da situação independente do quadro que você está vivendo adore o Senhor e Ele deve ser adorado por todas as coisas da sua vida quer chova quer faça sol quer aconteça qualquer eventualidade o Senhor deve ser adorado em todo tanto na sua vida se você entende isso diga assim glória a Deus eu entendo isso toda honra e glória na sua nova adoração pertence aquele que é que é e que é de vir e será eternamente o nosso Deus e o Senhor diz para ela assim olha que rompa em cantos de alegria enrompera ela arranca de dentro dela mesmo em meio a dor ela arranca de dentro da dor dela celebração é preciso aprendermos a adorar o Senhor no meio das adversidades da nossa vida as vezes no meio da adversidade a única coisa que fazemos é chorar a única coisa que fazemos é lamentar, a única coisa que fazemos é nos afastar, talvez vivemos da autocomiseração naquele momento tentando fazer com que todo mundo tenha dó, com que todo mundo tenha um sentimento tão dolorido quanto o meu que estou vivendo por aquele quadro ou aquele problema, e olha não adianta ficar com a autocomiseração, sabe por quê? eu não serei capaz de sentir a sua dor, porque a dor que você está sentindo, ela é própria, ela é sua eu vou viver a dor que eu tenho que viver porque eu tenho estrutura para viver esse tipo de dor, e Deus lhe deu graça para viver este tipo de dor que você está vivendo, a Lívia diz Paulo escrevendo, ele diz assim, não nos veio provação que não fosse humana mas juntamente com a provação, nos veio o livramento a parte de Deus, para que possais suportar, então penso de algumas coisas que lhe vêm Deus tem lhe dado graça para suportar isso você pode dizer glória a Deus eu entendo, diga para Deus, eu entendo o nível da batalha e eu preciso me despertar para essa batalha, então para de salam amuliar diante dos problemas, diante da crise, diante de algumas dificuldades diante da sua esterilidade espiritual diante da sua esterilidade física emocional para de se fragilizar o tempo todo e rompa em tantos de alegria está difícil? glória a Deus está péssimo? glória a Deus está chovendo? glória a Deus está um sol de 38? glória a Deus está acontecendo isso? glória a Deus está acontecendo aquilo? glória a Deus toda glória seja dada a Deus toda honra, glória, louvor e adoração sejam dados ao Senhor dos Exércitos e os senhores exércitos se dão assim para vencer a esterilidade o primeiro caminho é romper, é enromper é exultar é arrancar de dentro de você celebração mesmo em meio da sua dor arranca celebração de dentro de você esse era o primeiro passo para vencer a esterilidade mas o segundo passo para vencer a esterilidade está aí no versículo de número 2 o Senhor diz em cima a ela assim uma vez que você rompeu em tantos de alegria alarga o espaço da tua tenda ou seja se um novo tempo virar sobre você esse novo tempo virar carregado de prosperidade sobre você não sou pregador de prosperidade não vou fazer isso nessa noite não é? mas eu quero dizer para você que todo o novo tempo de Deus sobre nós vem carregado de prosperidade todo o novo tempo que Deus faz vir sobre nós no momento às vezes nós não conseguimos perceber mas Deus está fazendo com que algumas coisas novas e sobrenaturais aconteçam para nós e Ele nos faz experimentar prosperidade quantos de nós aqui podemos levantar a mão nessa noite e dizer assim no momento de maior crise que eu estava vivendo Deus me sustentou e Deus me fez prosperar no meio daquela crise e quando eu olho para trás eu não consigo entender como Deus fez todas essas coisas quem pode dar glória a Deus ideal aleluia eu entendo isso porque eu vivi isso então o Senhor diz para ela assim se você rompeu em novo cântico arrancou a adoração de dedo de você alarga o espaço da sua tenda e para ela alargar o espaço da tenda ela tinha que entrar dentro da tenda para que ela pudesse alargar a tenda era impossível largar a tenda se ela não saísse de dentro da tenda aonde as pessoas fechadas no seu runginho ao longo do tempo a visão que ele tem é uma visão tacanha é uma visão limitada é uma visão apenas dentro da sua tenda mas quando Deus diz para ela assim sai de dentro da tua tenda o Senhor aqui dentro está dizendo para ela assim eu vou te dar uma visão nova você vai conseguir ter uma perspectiva nova de vida você vai enxergar outras coisas a partir de agora porque eu vou te fazer ter uma visão diferenciada de tudo e eu quero profetizar isso para você nessa noite sai da tua tenda porque Deus quer te mostrar coisas novas para você experimentar sai de dentro da tua tenda porque coisas novas virão sobre você se você fica dentro do seu runginho a única coisa que você vai ver são os seus limites são os seus problemas são as suas dores são as suas dificuldades você vai ver algumas coisas que ao longo do tempo tem massacrado o seu coração quando Deus diz para ela assim sai da tua tenda ou alarga o espaço da tua tenda ele está dizendo para ela assim sai de dentro da tua tenda sai de dentro do teu mundinho para de chorar para de murmurar para de reclamar por causa de algumas coisas tem gente que tem dom de murmuração você já viu ele parece um mutley que na minha época tinha um mutley não é que eu sou tão velho mas na minha época alguns aqui também já assistiram tinha um Dick Vigarista e aquela corrida maluca os meninos também mais jovens já viram isso então tinha o Dick Vigarista e tinha um mutley e o mutley então ele queria uma medalha medalha, medalha, medalha medalha, medalha e quando o Dick Vigarista não dava a medalha para ele ele ficava ou então alguns são como o Lipe Hard daquele leão e aquela hiena vocês se lembram dela? tudo que acontecia oh céus oh terra oh dia oh noite há pessoas que ficam assim reclamando de tudo murmurando de tudo reclamando por tudo quando Deus disse para ela assim sai de dentro da tua tenda Deus estava falando para ela assim deixa os seus problemas para lá sai porque eu vou te dar uma visão nova eu vou te fazer enxergar outras coisas eu vou te mostrar a grandiosidade de quem eu sou e do que eu tenho para você para largar a tenda ela tinha que sair e ela tinha que tomar algumas decisões e eu quero dizer para você nessa noite que você precisa tomar algumas decisões na sua vida para que algumas coisas mudem há muito tempo Deus está chamando você para uma mudança significativa em algumas áreas da sua vida mas falta decisão falta atitude está na hora de você romper com alguns valores que você estigmatizou ou estão pragmatizados dentro de você está na hora de você romper com algumas coisas para fazer o que Deus quer chega de fazer o que você quer o que você sabe o que você pensa mas aprenda a fazer aquilo que Deus quer que você faça alargar o espaço da tenda era sair para fora era ter uma visão nova era sair da sua zona de conforto era sair do seu mundinho para experimentar coisas novas do Senhor e eu quero com base na palavra dizer para você que esse será um tempo novo para você com base no que diz o texto eu quero dizer que esse será um momento sobrenatural sobre a sua vida é um tempo onde você vai experimentar a prosperidade de Deus um tempo onde você vai experimentar coisas novas do Senhor que há muito tempo você não experimenta é tempo de você ver milagres de Deus acontecer na sua vida é tempo de você experimentar coisas que você ainda não experimentou mas para isso é preciso tomar decisões aquela mulher era uma mulher estéreo e Deus disse para ela assim você precisa adorar mas você precisa sair de dentro da tua tenda precisa largar a tua tenda então a segunda coisa é sair de dentro da tua tenda para largar porque se o novo de Deus virar o ambiente onde você está é pequeno para Deus ocupar e Deus quer espaço maior na sua vida para fazer coisas maiores através de você e em você e aí diz o texto a terceira coisa que Deus diz para aquela mulher estenda-se o todo na tua habitação e não em peças ela tinha que sair da tenda ela tinha que arrancar as estacas ela tinha que arrancar as cordas ela tinha que desfazer a tenda para refazer de novo mas o Senhor disse para ela assim não em peças o Senhor sabia que o maior impedimento para que algumas coisas acontecessem não seria externo mas seria interno o maior impedimento para que algumas coisas aconteçam na nossa vida não são situações externas são situações internas é vencer o nosso próprio eu é vencer o nosso mundo interior é vencer algumas fragilidades é vencer alguns traumas é alguns recalques de alma é vencer algumas situações que estão aqui dentro que precisam ser vencidas algumas coisas que nós ao longo do tempo não conseguimos tratar ou diluir ou diluí-las ao longo do tempo e todos nós temos uma história e todos nós somatizamos situações ao longo do tempo e guardamos dentro de nós somatizados parte de uma história de tristeza de fracasso de dor e aí literalmente o Senhor diz para ela assim não o impeças porque esse é o momento de eu fazer coisa nova na sua vida então não o impeça a única pessoa que pode impedir Deus fazer coisas grandes na sua vida é você mas você dizer assim mas Deus não é soberano mas Ele não vai violar você o diabo viola você mas Deus não viola você Deus espera que você tome uma decisão para fazer coisas novas na sua vida você pode dar uma glória a Deus bem gostoso Deus não violará você Ele espera que você tome uma decisão e você pode sair daqui nessa noite tomando uma decisão que esse será um tempo novo sobre a minha vida aleluia esse será um tempo novo sobre a minha vida e olha o que o texto diz não o impeça o Senhor está dizendo para ela assim para com as suas resistências pessoais para com as suas resistências emocionais para com as suas resistências de algumas situações e deixe que eu seja Deus para você para a gente tentar resolver algumas coisas para a gente tentar fazer na força algumas coisas deixe que eu seja Deus para você eu sou teu marido eu sou teu criador eu sou o Redentor de toda a terra o Senhor reafirma isso para ela no final do texto várias vezes eu sou teu criador eu sou teu marido eu sou o Redentor eu sou Deus de toda a terra o Senhor fala isso para ela do versículo 5 em diante ele repete isso várias vezes para que ela entenda a grandiosidade do marido do Senhor ela era uma mulher estéreo ele era o marido dela era ele que faria com que ela prosperasse e ele queria que ela entendesse isso claramente quem vai fazer isso não é você quem vai fazer sou eu mas algumas decisões é você que precisa tomar e aí a outra outro aspecto que Deus diz para ela é alonga as tuas cordas e firma bem em tuas estacas o Senhor manda aquela roupa e alegria o Senhor manda aquela saia da tenda o Senhor diz para ela se não impeças agora o Senhor está dizendo é a hora de remover os marcos é a hora de você fincar estaca em lugar diferente é a hora de você ser mais ousado que eu estou dizendo que a prosperidade virá sobre você que virá uma geração imensa que virá a prosperidade sobre você mas é a hora de você romper ou está na hora de você arrancar os marcos que te limitam e transferir os marcos para frente está na hora de você puxar as cordas e esticar bem se você quer que a tua tenda fique em condições de ser habitada você terá que se esforçar para que algumas coisas aconteçam ele diz assim eu sou o soberano eu sou o Senhor mas ele está dizendo para ela algumas coisas você precisa fazer tem algumas decisões coisas que você precisa fazer tem algumas coisas que é você que tem que fazer eu não vou fazer alguns de nós oramos Senhor muda isso muda aquilo Senhor faz isso faz aquilo mas nós não tomamos nenhuma decisão de mudança e nós queremos que Deus mude alguma coisa e quando Deus não muda a gente é conformista e diz assim é não era da vontade de Deus peraí Deus te falou inúmeras vezes Deus te falou por sonho te falou por uma palavra profética te falou por uma canção te falou pela boca de uma criança que seria um novo tempo que haveria mudança que haveria prosperidade que haveria coisas novas sobre a sua vida Deus estava indicando Deus estava te dando sinais Deus estava usando a palavra para falar com você e de repente você diz assim não, não era da sua vontade mas que tipo de esforço você fez de que forma você se moveu em direção a Deus ele diz assim olha firma bem tuas estacas isso vai exigir esforço faz as coisas certas para de ser um crente meia boca tem crente que é meia boca meia boquinha né conhece aqui não Belo Horizonte tem uns crente lá meia boca aqui em Lagoa da Prata os crentes é tudo joia demais não é verdade? glória a Deus em Belo Horizonte tem uns crente meia boca olha na igreja então ô meu Deus Deus tenha misericórdia né mas para de fazer as coisas como você pensa para de fazer as coisas meia boca faz as coisas como o Senhor deseja que seja feito e por várias vezes você tem ouvido Deus falar com você da forma que deve ser não da forma que você acha mas da forma que Ele Deus deseja que seja feito se você quer que um novo tempo venha sobre você você precisa fazer não aquilo que você sabe fazer mas aquilo que Deus deseja que você faça isso pode ser até antagônico dentro do seu coração isso pode ser até difícil de digerir mas a vontade de Deus é boa perfeita e agradável pode parecer difícil Jesus diz Jesus diz em determinados momentos aos céus Ele diz assim as coisas que eu faço agora alguém conhece o restante do texto? as coisas que eu faço agora tu não as entenderás mas tu as entenderás depois existem coisas que Deus permite no tempo presente que é muito difícil de compreender mas mais tarde quando nós olhamos para trás nós entendemos que naquele momento Deus nos deu um livramento tremendo que Deus nos fez sair de um estágio e mudar para outro de forma tremenda sabe por quê? porque Ele é o Deus de toda a terra Ele é o Senhor dos Exércitos Ele é o Criador Ele é o nosso marido Ele é o Senhor da igreja então Ele faz aquilo que lhe atras só uma pequena história acerca disso talvez eu seja até enfático porque talvez eu tenha dito isso aqui uma vez mas tinha um certo jovem numa base era uma base da aeronáutica onde viviam cerca de dez famílias e essa base seria desativada e chegou uma ordem que todos deveriam voltar e regressar para Pernambuco tinha uma família entre aquelas dez que era crente todos eles eram crente eles oravam chamavam os outros que estavam na base para orar com eles eles faziam culto doméstico continuamente a favor dessa pessoa morava com eles e tinha um um coronel que estava nessa base que eles zombavam o tempo todo da fé daquela família e sempre que tinha culto eles iam lá e convidavam todo mundo para o culto pastor todo mundo e aquele coronel zombava e quando sai a ordem de remoção de todo mundo que a base seria desativada no dia que o avião chega a mãe desse sargento a avó desse camarada que contou o testemunho a pressão dela sobe demais da conta ela tem um pico de pressão e ela não podia voar para sair da base eles teriam que ficar lá e o coronel disse assim que naquele momento eles iam embora de qualquer maneira e que eles ficariam lá até um próximo momento quando algum avião fosse lá buscar eles aquele rapazinho disse que chorou demais porque eles oravam a Deus para Deus tirar daquela base eles oravam incessantemente mas pouco antes de entrar no avião o coronel ironicamente disse para eles assim cadê o Deus de vocês? onde é que está o Deus de vocês? o dia que o avião chega para buscar todo mundo a sua avó está aí doente sua avó não pode viajar cadê o Deus de vocês? ele falou que o coração dele se abateu na hora como se o mundo caísse destruísse a história e aí de repente eles vão embora e eles ficam lá e a mãe chama todo mundo para orar e agradecer a Deus com muita dor no coração mas agradecer ao Senhor ou seja arrancar louvor no meio da tristeza do coração deles naquele momento e eles põem a orar ao Senhor e agradecer e aí eles ficam sabendo no outro dia que aquele avião que saiu e ele caiu no meio da mata morreu todo mundo a única família que foi poupada foi a daquela família onde aquela vovó ficou doente e nenhum deles entraram naquele avião as coisas que Deus faz nós não entendemos naquele momento era momento de dor tristeza porque eles queriam voltar para casa e não podiam não nos alegramos porque morreram todo mundo deveriam ser salvos mas Deus poupou a família deles então as coisas que Deus faz no presente momento naquele tempo nós às vezes não entendemos era motivo de muita dor para eles ficarem lá mas aquele avião caiu morre todo mundo e Deus preserva a família deles naquele lugar as coisas que Deus faz nós não as entendemos na hora mas nós iremos entender depois e glorificar o Senhor por todas as coisas quanto Ele tem feito e o Senhor diz olha alonga as cordas e firma a meia tuas estacas ou seja faz as coisas certas faz de uma forma correta chega de fazer da forma que você acha que você pensa mas faz da forma que Deus deseja que seja feita para te fazer o que você pensa mas ouça o Senhor acerca daquilo que o Senhor pensa então enrompa encantos de alegria essa era a primeira palavra do Senhor a segunda era alargar sair fora a terceira palavra é não impedir a quarta palavra é alongar as cordas e firmar a estaca e a quinta palavra muda o texto para nós e aí o Senhor está reafirmando para ela porque transbordarás para a direita e para a esquerda a tua posteridade ou seja aqueles que virão depois de você possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas o Senhor estava dizendo para ela assim olha se você fizesse as coisas certinhas do jeito que eu Senhor estou dizendo para fazer você vai experimentar coisas sobrenaturais os que virão de você ocuparão lugares tomarão assentos em determinados lugares onde você jamais imagina porque eu Senhor estou dizendo que a posteridade que virá ocupará lugares de destaque a posteridade virá sobre você de uma forma sobrenatural alcançará sua casa alcançará você emocionalmente alcançará estrutura familiar alcançará financeiramente a sua casa a promessa do Senhor para aquela mulher para aquela nação é que aquela nação experimentaria coisas tremendas e os filhos que viriam haveriam de possuir os lugares que uma vez foram assomados ou seja o Senhor restituiria daria aquela mulher a possibilidade da geração que nascesse dela fosse uma geração vitoriosa o preço que você paga hoje pode ter certeza será vitória para os seus filhos para a sua história para a sua posteridade amanhã eu sou fruto de oração a minha mãe orava por mim incessantemente a minha irmã orava por mim incessantemente os meus filhos gozam daquilo que um dia alguém lá atrás profetizou a minha mãe minha irmã e tantos outros profetizaram sobre mim os meus filhos hoje experimentam do transbordo que vem sobre a minha vida porque o transbordo que vem sobre a minha vida recai sobre a vida dos meus filhos e dos meus netos você entende isso? da glória a Deus você entende ou seja o Senhor faz transbordar sobre nós e quando faz transbordar todos que estão ao nosso redor são abençoados é o que a Bíblia chama de uma medida sacudida transbordante recalcada e a gente se lembra disso alguns de nós aqui que morávamos e vivemos no interior você lembra daquelas vendas onde vendiam no quilo e o camarada vinha com o saquinho e vinha com aquela coxa tinha uma balancinha com o pezinho eu sou daquela época ainda hoje tudo digital mas sou rélho não mas tinha uma balancinha falar isso para os meninos que a gente está brincando com eles mas tinha uma balancinha que você colocava uns pesos aqui e colocava o saquinho aqui mas antes do camarada colocar o saquinho aqui ele batia em cima do balcão depois ele colocava o saquinho em cima da balancinha e ia colocando mais uns pesinhos para ver com a gramatura né que teria ou a quantidade de grama que teria o peso que teria aquele saquinho que estava colocando ainda que ficasse equilibrado a balança o que nós dizíamos coloca mais um pouquinho né ou seja coloca mais um pouquinho aí o cara vinha e colocava essa é uma medida que transborda que passa dos limites e assim que Deus faz com nós Deus faz transbordar a bênção dele sobre a nossa vida recai sobre os nossos filhos recai sobre os nossos netos recai sobre aqueles que estão ao nosso redor porque a bênção que vem sobre mim respingará ela ela alcançará aqueles que estão ao meu redor isso é transbordar isso é fazer encher de uma forma tal de uma tal maneira que aquilo que está ao meu redor será abençoado pela bênção do Senhor que virá sobre mim e eu quero reafirmar nessa noite que a bênção do Senhor virá sobre a sua vida que recairá sobre a sua posteridade a sua posteridade ocupará as cidades assoladas a sua posteridade ocupará e ela obterá a bênção do Senhor em função daquilo que o Senhor fará na sua vida aleluia você pode dar um glória a Deus dar um glória a Deus aleluia glória a Deus eu já estou concluindo porque senão eu falo até né amanhã eu vou falando né e tal mas colocou outro texto pra mim e o Senhor disse pra ela assim não temas porque não serás envergonhada e não te envergonhes porque não sofrerás humilhação pois esquecerá da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrará do próprio da tua viúveis o Senhor está dizendo pra ela assim não tema o que as pessoas possam falar o que elas possam pensar não tema a sua história passada olha pra frente é tempo de você se lembrar que eu o Senhor sou teu marido e sou eu que estou fazendo coisas novas na tua vida você não vai se lembrar da vergonha do apobre da miséria da tua viúveis porque será um tempo novo pra você olha não vai haver humilhação muito pelo contrário aqueles que estarão ao seu redor irão glorificar o nome do Senhor porque o Senhor e o Senhor tem feito coisas novas na sua vida e pra terminar coloca um último texto pra nós o Senhor diz pra ela eu comecei dizendo isso né no ímpede de indignação escondi de ti a minha face por um momento mas com misericórdia diz um outro texto que com amor eterno a tradução de um outro texto é mais bonita ele diz assim com amor eterno eu me compadeço de ti diz o Senhor o teu redentor com amor eterno eu te amei como? eu estou ficando surdo eu acho que é NA acho que é NA eu não tenho certeza se é NTLH ou se é NA diz que com amor eterno olha que coisa linda com amor eterno olha eu compadeço de ti diz o Senhor o teu redentor queridos o amor que Deus tem por você é um amor inigualável ainda que você esteja passando por um momento de luta ou tribulação batalha ou crise o Senhor não se esqueceu de você no ventre da sua mãe o Senhor já te conhecia lá ele já te chamava pelo nome lá ele já cuidava da sua história isso porque ele é Deus pra terminar ele diz assim eu sou o Senhor o teu criador eu sou o teu marido e eu pregui hoje de manhã ele diz assim aí eu quero terminar com uma frase né claudiana eu tenho um romance sagrado com você e eu não abro a mão eu não abro mão desse romance sagrado com você desse romance divino eu não abro mão dele com você porque esse será um tempo novo sobre a sua vida esse será um tempo novo sobre a sua vida esse será um tempo novo sobre a sua vida vamos ficar de pé eu quero te convidar a ficar de pé quero convidar os meninos aqui que tocam uma canção bacana aqui tem uma canção que diz assim não há Deus maior não há Deus melhor não há Deus tão grande como o nosso Deus os meninos sabem tocar aí sabem bacana olha pra quem está do seu lado da direita da esquerda diz pra ele assim esse será um tempo novo sobre a sua vida pode profetizar pra ele eu já profetizei pra você nessa noite esse será um tempo novo sobre a sua vida eu profetizo a palavra do senhor pra você né no impulso de imigração escondi de você por um instante no meu rosto mas com a bondade eterna peraí compaixão de você diz o senhor o teu redentor profetiza pra ele diz assim o teu redentor teu romance sagrado com você e ele não abre mão de você um tempo novo virá sobre a sua vida um tempo novo virá sobre a sua história um tempo novo virá sobre a sua casa um tempo novo virá sobre a igreja um tempo novo virá sobre nós desperta tu que dormes levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará esse será um tempo novo pra você um tempo onde a graça de Deus virá sobre você você precisa tomar decisões são as decisões que mudam a nossa história porque o Deus que foi ao Calvário ali ele decretou mudança pra nós mas a decisão de que essas mudanças me alcançassem são minhas pode ser um mero ato de estar na cruz eu olhar pra lá e entender isso mas não tomar atitudes em relação a essa mudança significativa na minha vida ou sobre a minha história mas esse será um tempo novo pra sua vida será um tempo novo pra sua casa será um tempo novo pra sua história será um tempo novo pra sua família será um tempo novo pra igreja será um tempo novo pra esse lugar porque o senhor dos exércitos o teu criador é o teu marido é o teu redentor ele é o rei de toda a terra diz o senhor dos exércitos eu sou o rei de toda a terra glória vamos lá vamos adorar o senhor não há Deus não há Deus aleluia não há Deus não há Deus não há Deus não há Deus tão grande não há Deus tão grande como o nosso Deus nos céus criou a terra criou o sol e as estrelas igre ele fez igre ele fez igre ele criou igre ele formou par o seu 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 Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus tão grande Como nosso Deus Oh, aleluia Não há Deus tão grande Oh, aleluia Como nosso Deus Criou os céus Criou a terra Criou o sol E as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor 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 Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Oh, aleluia Oh Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há Deus como nosso Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Não vou cantar para não atrapalhar Não, vou deixar só eles cantarem Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus É um Deus grande Tremendo Soberano Deus que fez os céus e a terra Que nos fez Pela louvor Da glória Do seu louvor É um Deus que estabeleceu Uma aliança Comigo Com você Com a sua casa Aleluia Oh, aleluia Diga isso com vibração Diga assim Ele é o seu Deus Diga isso Oh, aleluia É o meu Deus Cantarei Quão grande É o meu Deus E todos Hão de ver Quão grande É o meu Deus Esplendor de um grão Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E tremer com sua voz E tremer com sua voz Quão grande É o meu Deus Cantarei Quão grande É o meu Deus E todos E todos Hão de ver Tão grande É o meu Deus 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 Cantarei Quão grande É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Oh, aleluia 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 Mais grande Senhor Majestoso Soberano Oh, bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Por esta noite Pela Tua Palavra Pelo Teu Espírito Neste lugar Pelo Teu povo Neste lugar Nós profetizamos Por meio da Tua Palavra Um novo tempo Sobre este lugar Um novo tempo Sobre as famílias Neste lugar Um novo tempo Sobre a vida De muitas pessoas Que aqui estão Elas experimentarão Sobre a inatural Do Senhor Elas não apenas Ouvirão falar Do que Tu fez Mas elas Testemunharão Daquilo que o Senhor Fizeram na vida Delas Pai Novamos De esta noite Por toda esta celebração De 14 anos Obrigado pela vida De Pastor Vinícius Sua esposa Filhos Por toda a liderança Que tem abraçado E sonhado Os desafios Neste lugar Por cada membro Cada família Desta igreja Todos eles Têm abraçado Juntos Um desafio Neste lugar De serem A igreja Do Senhor De serem El Shaddai Onde eles estão De testemunharem De um El Shaddai Naquele lugar De um Deus Todo poderoso De um Deus Grandioso De um Deus Soberano Majestoso Então nesta noite Pai Fica aqui O nosso desejo Faz cumprir Tua palavra Neste lugar Faz cumprir Sobre a vida Do teu povo A tua palavra E faz com que Um transbordo Recaia Sobre este lugar E que a glória Do Senhor Sobre este lugar Seja vista Por gerações Que virão Pai Nós profetizamos Nesta noite Por meio Da tua palavra Em Cristo Jesus Aleluia 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 Você pode aplaudir Dá uma glória A Deus Nosso Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amarei Quão grande É o meu Deus E todos Andirem Quão grande É o meu Deus Aleluia 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 Eu vou passar a palavra Pastor Vinicius Desculpa pelo tempo Mas se deixasse Eu continuava a pregar mais Eu tive que encerrar Se eu deixasse Eu volto aqui depois Tô brincando Uma luta pra eu vir aqui Mas eu volto aqui depois Eu vou Dar de presente Não sei se vai dar pra todo mundo Espero que consiga fazer Eu conheço o autor Daquela revista ali Aquele cara que tá lá atrás Eu escrevi umas revistas Pra família Da culto familiar E eu trouxe algumas Pra doar Pra vocês Pra que a gente crie hábitos De fazer culto doméstico Então Espero que eu consiga dar Pra cada família Uma revista E um CD Um CD ali De música Góspel Eu tenho algumas bacana Ali também Sabe Bacaninha mesmo E se eu conseguir Quem chegar primeiro Não precisa pular em cima não Mas quem chegar primeiro Leva Família Leva uma revista Tá bom São só aquelas ali Porque hoje de manhã Eu distribuí pra todo mundo Que tava aqui Então Eu distribuí a número 1 Agora eu vou distribuí a número 2 Depois vocês podem fazer troca Com quem tiver por aí E se quiser Pode comprar depois Lá na CBN Tem pra vender Isso é uma amostra Só pra fazer o chamarisco Pra comprar mais depois Né Tá bom Deus os abençoe Muito obrigado Parabéns pelos 14 anos O Senhor seja contigo O Senhor te abençoe E te guarde Ele faça resplandecer Sobre você o seu rosto O Senhor tem a misericórdia de você Sobre você Levante o rosto E te dê A paz A palavra da ocupação Vinícius Obrigado pelo convite Marão Amém Quem foi abençoado Essa noite Como grande É o nosso Deus E que palavra abençoada De manhã Foi muito bom E agora foi muito bom também Louvado seja Deus Nós já vamos terminar Com oração O pastor vai estar aqui E aí Venha um de cada família Né Ô Iutinho Pega uma cadeira aqui Pode colocar aqui em cima Pra ele aqueles livros Tá bom Eu vou orar finalizando Ele com essas mãos aos céus Deus abençoe sua vida Viu irmãos Uma semana de bênção Tá Que o Senhor te livre Te guarde todo mal Que a graça e a paz De nosso Senhor Jesus O amor De Deus As consolações Do Espírito Santo Esteja sobre a sua vida Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe